A alonação nesta quarta tem mengão em campo pelo brasileirão feminino, Flamengo e Bragantino. É a penúltima rodada da primeira fase e uma vitória pode garantir a classificação para as quartas de final. E você vai poder torcer pelas meninas da Gávea ao vivo e com imagens. Flamengo e Bragantino nesta quarta a partir de 2h40 da tarde. Transmissão na Flá TV+, e na Flá TV. E, Vidal, você já está acostumado com partidos importantes e equipos importantes, né? Mas como foram os seus inícios no Colo-Colo? Como todos os futbolistas no princípio, muito complicado, difícil porque havia outros jogadores. Mas como te digo, com trabalho, esforço, sacrificio, se me dieron todas as coisas e pude saltar a Europa muito jovem, muito jovem. Pasou também por uma geração sub-20 de Chile, que saímos terceiro do mundo. E daí em frente, a trabalhar, não é? E falaste com o Fierro de sua chegada ao Flamengo? Pou, pouco, pouco, mas eu falo mais com Rafinha, com Maurício Isla, com Renato a vezes falamos, mas sempre estamos muito pendentes do Flamengo, da gente, dos partidos. Aproveitando o tema, Renato e Rafinha são teus amigos. Rafinha ganou aqui todo em 2019. Sim. Ele te habrá mandado um mensagem e estará feliz de já ser rumo negro, não? Sim, sim, sempre, sempre. Com Rafinha somos como irmãos, vivimos três anos em Múnich, muito felizes. Ganamos títulos também lá, mas sempre falamos de Flamengo. Ele pôde lograr, lograr coisas aqui, ganou quase tudo. E espero eu tratar de cumprir meu sonho também com Flamengo e ganhar tudo. E não sei se habrás falado com Renato, mas agora nos confrontos da Libertadores, você vai jogar contra ele. Sim, agora último não me lembrou, mas sim, sei que está aí em Corinthians, que nos vamos enfrentar agora na Copa Libertadores, e ojalá possa chegar ao partido. E Vidal, poderias dizer-me qual momento de tua carreira foi o melhor, ou de os melhores? Seria injusto dizer-te um lugar, porque, graças a Deus, eu tenho uma carreira muito linda, eu estou com os melhores equipos do mundo, eu estou com grupos muito lindos e, como digo, com os melhores jogadores também do mundo. Me ha tocado a sorte e me preparado, eu trabalho para poder estar entre meio deles. Já que falas de um dos melhores do mundo, eu não posso ir de aqui sem perguntar como foi compartilhar vestuário com Messi. Como era a relação com ele? Aún se estivesse em contato com ele? Sim, sim, ainda seguimos em contato. Não, Leo é uma pessoa muito tranquila, muito concentrada, é o que é o futebol, é uma pessoa que pensa muito, é uma qualidade que é muito difícil explicar para ver a um jogador que tenha todas essas condições. Mas também tenho outros companheiros que também são muito fortes, como Ribery, como Robben, Lewandowski, como, de verdade, mil jogadores. Seria injusto ir nombrando-te a um, dois, três, mas tenho a caridade de enfrentar-me e de ser companheiro de muitos jogadores. Eu sou muito jovem, mas nunca vou esquecer o gol que lhe marcaste a Courtois contra o Real Madrid, o 5 a 1. O 5 a 1. Eu estava nesse partido e, de verdade, fizeste lorar a meu pai, então, de verdade, nunca esquecer esse dia. Não, eu tampouco, isso é o jogo comigo. Que golazo, a manita, é que isso é inolvidável, o 5 a 1. Por isso me tem tanta malha os do Real Madrid. E um gol favorito? Esse é um, é um dos favoritos. E um dos meus também, de um dos meus também. E um dos meus também. E um dos meus também, de um dos meus também.